Peter Schmeichel, Martim Delgado em substituição de Jupanx, no banco encarnado. Aqui um lance muito polémico, um golo anuado a Beto Acosta. Muitas dúvidas, o árbitro auxiliar de Lucilio Batista a decidir-se por fora de jogo ao ganês Ayu. As imagens não são esclarecedoras. No momento do passe, Ayu está ou não ligeiramente adiantado em relação a Paulo Madeira. O Sporting continuava a carregar e aqui, primeira grande oportunidade de golo. Cabecemento de Ayu, a bola a passar ligeiramente ao lado da baliza de Robert Henke. Muitas facilidades de Rojas. Cruzamento perfeito de De Franceschi. Ayu, por muito pouco, que não inaugurava o marcador. Aqui Manic. Quase que se isola, no entanto, domina a bola de forma imperfeita. Cruzamento de Bruno Basto. Simulação de Nuno Gomes. E não havia ninguém ao segundo poste para emendar o cruzamento lateral esquerdo. Este lance, a melhor jogada do Benfica durante toda a primeira parte. Nuno Gomes a trabalhar muito bem na área. João Pinto falha ao remate. E depois Sabri, de ângulo reduzido. Rematar às malhas laterais da baliza de Peter Schmeichel. Sabri mostrou alguns pormenores de grande classe. No entanto, os milhares de adeptos encarnados esperavam um pouco mais. Ângulo quase impossível para Sabri bater o guarda-redes dinamarquês. Ao intervalo 0-0, um resultado justo por aquilo que se tinha verificado nos primeiros 45 minutos. Apesar de tudo, um ligeiro ascendente da equipa do Sporting. No início da segunda parte, o primeiro lance de alguma polémica surge dentro da área leonina. Um lance entre João Vieira Pinto e Beto. No entanto, parece não haver qualquer falta do central do Sporting. Cruzamento da direita de João Pinto e Nuno Gomes. Acabecear ligeiramente ao lado da baliza de Schmeichel. Do outro lado, o Sporting continuava a criar mais perigo. Este lance, cruzamento de De Franceschi. Depois Rui Jorge a antecipar-se a Paulo Madeira. Mas a atirar ao lado. Os adeptos benfiquistas bem puxavam pela sua equipa. No entanto, os encarnados pareceram sempre muito nervosos. Aqui mais um lance de perigo do Sporting de Franceschi a atirar muito mal. Ao lado da baliza de Robert Henke. Neste livre, a melhor situação em todo o jogo. André Cruz por duas vezes. Com a hipótese de inaugurar o marcador. Muito mérito. Para Robert Henke. Para da Redes Alemão a salvar o Benfica. Do golo dos Leões. Martim Delgado certamente muito preocupado. Tanto aqui um erro do árbitro Lucilio Batista. Falta de André Cruz. Devia ter visto o segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Na sequência do livre. Sabre a atirar por cima. Aqui a última oportunidade de todo o jogo. Novamente Robert Henke a brilhar. A um cabeceamento de Aldo Duchar. O passo é de André Cruz. E Duchar muito bem de cabeça. Permitir excelente defesa a Henke. Final do jogo. O empate a zero. Um resultado que não se... Não se... Não se... A CIDADE NO BRASIL